Que calor! Gente, o que é que eu vou beber nesse dia quente, hein? Será que eu bebo um chope, uma cerveja, uma caipirinha? Hum, não seria a má ideia, hein? Mas eu vou é tomar vinho! Oi, pessoal! Bem-vindos a este vídeo do canal Bebericando. Comigo, Elza Afonso. O que um apreciador de vinho bebe com esse calor, hein? Vinhos feitos para o verão, não é? E eu já já vou falar sobre eles. Curte aí o vídeo, se inscreva no canal Bebericando e ative o sininho para ficar por dentro de tudo, do universo das bebidas, aqui com a gente. Vambora? Já era o tempo em que o brasileiro só bebia vinho no verão em lugares climatizados, mas hoje é possível tomar vinho geladinho até na praia. No começo eu não botei fé nos vinhos em latinhas, mas como eu sou curiosa e gosto de provar, fiquei surpresa com o que eu achei. Veja quantas vantagens. Para começar, na lata é mais fácil de levar o vinho para lugares onde não é muito prático levar uma garrafa de vidro, como para praia, piscina ou para um acampamento. Pois o alumínio é resistente e não corre o risco de quebrar, como uma garrafa de vidro. As latinhas podem ser transportadas e acondicionadas de forma mais prática. Eu entendo que alguns conservadores ainda não quiseram provar, não abrem mão dos vinhos de guarda. Mas a gente precisa entender que com o passar dos anos, é natural que alguns produtores busquem novas ideias para modernizar, né? Veja bem, 95% dos vinhos que nós compramos no supermercado são jovens e produzidos para a gente consumir pouco tempo após o envase, não é mesmo? O que elimina nossas desconfianças contra as latinhas. Os vinhos em lata são jovens, frescos e são super indicados para um envase em lata, que conserva bem a bebida para consumo rápido. Esses aqui, por exemplo, o Gagliotto em versão seco e suave, são para ser consumidos bem geladinhos, com temperatura entre 10 e 12 graus. O Gagliotto é produzido com uvas americanas de tonalidade vermelho violáceo, aquele vermelho arroxeado, de paladar leve, de agradável frescor e suavidade discreta. No olfato, chega com intensidade de notas frutadas e florais. Nada de ficar guardando como fazemos com as garrafas. É papo! Comprou, gelou, bebeu! Gostoso, fresquinho! Inclusive, eu trouxe esse copo de acrílico, porque afinal, na praia ou na piscina, a gente não leva copo de vidro, não é? Esse daí parece de vidro! É porque esse copo foi escolhido, ó, com o maior capricho. Viu? Se permita experimentar a Gagliotto, é uma vinícola familiar. Então, ó, estão sempre antenados nas novas tecnologias, embalagens, rolhas e tudo mais. Agora, para quem não quer, para quem não vai tomar álcool, eu estou levando aqui, ó, o suco de uva 100% natural. Super gostoso, sem açúcar, sem conservante. Ah, e é tudo de bom para tomar bem geladinho. Muito bem! Se você ainda não bebeu ovinho em lata, espero que você prove e depois volte aqui para contar para nós o que achou. Não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal Bebericando e ative o sininho para ser lembrado quando tiver vídeo novo. Eu quero agradecer ao Daniel, da Amabilha Distribuidora, que mandou para a gente essas bebidas maravilhosas. Eu até vou levar para o meu passeio agora, viu? Se vocês quiserem comprar, ter a facilidade de receber em casa, pegue o telefone do Daniel aqui, o contato dele está na descrição, tá bom? Você pode se pedir em casa e curtir numa boa. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri